Comercial Oeste, sua concessionária Volkswagen em Guarapuava e região, trazendo os veículos mais seguros do mercado, com as melhores condições, há mais de 63 anos. Contamos também com a linha de seminovos, com a mesma qualidade e procedência que você merece. Comercial Oeste, a garantia de um ótimo negócio. Rua Azevedo, Portugal, 777 Centro. Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido, lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria, Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Bem-vindos a Murazo, sua parceira confiável em embalagens e limpeza. Oferecemos uma ampla variedade de produtos essenciais, do atacado ao varejo. Embalagens para todas as necessidades, seguras e práticas. Limpeza eficiente e higienização completa com nossa linha de produtos. Visite-nos hoje mesmo e descubra a qualidade que nos torna referência. Mais que produtos, Murazo é solução em embalagens e limpeza para o seu negócio. Compre bem, materiais para construção. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento. Aqui você vai encontrar sempre produtos da mais alta qualidade, com os melhores preços da região. Pagamento facilitado e um atendimento mais que especial. Compre bem, materiais para construção. Avenida Antônio Losso, 972, com Radinho. Visão MEC. Mecânica industrial. Referência nos serviços de montagem, fabricação e instalação de estruturas e soldas em geral. Atendemos toda a região e demais localidades. E dispomos de uma equipe altamente qualificada na área de manutenção. Visão MEC. Comprometimento, dedicação e seriedade. Rua Medeiros de Albuquerque 504, São Cristóvão. Mecânica Zanona, há mais de 15 anos. Com uma completa oficina especializada em motores, caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica. Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel, Zanona Chip, especialista em alta performance e reprogramação eletrônica. Na estrada ou no campo, estamos sempre com você. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 1636. No bom sucesso. Telefone 36240987. Mecânica Zanona, Chip Performance. A Ictus, produtos para a saúde. Oferece o que é de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site, ictusvirtual.com.br. Ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas, 1951, no centro. Ictus, o importante é se importar com a vida. Vitória Autopeças e Mecânica. Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas ou recondicionadas. Tudo isso com garantia e procedência. E mais, serviço de mecânica, como motor, câmbio, freios, suspensão e muito mais. Contamos com guincho 24 horas. Vitória Autopeças e Mecânica. Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15. Alô, você de Guarapuava e de toda a nossa região. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava. O programa Encontro Sertanejo de todos os domingos. Neste horário das 12 até as 13h15. Que o melhor da música sertaneja, o melhor da música raiz. E assim nós vamos até as 13h15. Meu abraço para você do Centro de Guarapuava, todos os bairros, a todos os nossos internautas que nós acompanham, o nosso carinho e vamos junto. Tá certo? E na abertura do programa quero mandar um forte abraço a todos os nossos patrocinadores. Para você que está começando agora, queremos desejar boas-vindas. E para você que já está a tempo na nossa programação, queremos dizer o seguinte. O nosso muito obrigado da grande parceria e da grande confiança. Não se esqueça, porque aqui é a TV Araucária, canal 18 de Guarapuava. Há mais de 27 anos no ar. Tá certo? E na abertura também do programa, queremos mandar um abraço. Queremos mandar o nosso abraço também para o nosso companheiro de trabalho, o Maurício e também o Boris. Enfim, a toda a produção. Tá certo? Mandamos lá para a LINE, em Portugal, e também para a Dona Rosa Gomes, no Rio de Janeiro. Tá certo? Também em Santa Catarina. Um abraço aí para a Glaucia e para o Bruno e toda a família. Em Chapecó, Santa Catarina. Daqui um pouquinho vamos falar de outras cidades e de outros estados. Tá certo? Vamos abrir a parte musical do programa. Mandar música para o pessoal aí que está começando a almoçar, preparando o almoço, tomando uma canha, tomando um chimarrão, tomando uma cervejinha. Nós queremos mandar um forte abraço aí e um bom domingo a todos aí e um bom descanso a todos os trabalhadores. Tá certo? Vamos para a música, abrindo a parte musical do programa de hoje. Soleni e Milton Lamas, depois Joaquim e Manuel. Na sequência tem mais. Meu grande amigo Soleni, abra seu coração comigo, alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo. Te conheci, você não era desse jeito, abestalhado e a noite inteira bebendo. Eu sei que é uma paixão desenfreada, sei que você está vivendo um novo amor. Tome cuidado, não se entregue companheiro, seu velho amigo é que também morre de dor. O Newton Lamas, o que é que vou fazer agora? Apaixonado, estou vivendo uma ilusão. Uma mulher me deu um tiro tão certeiro, que repartiu e destruiu meu coração. Estou fumando, estou bebendo, estou perdido. Homem sofrido, sem saber pra onde ir. Sei que você é esse homem apaixonado, sempre te vejo andando bêbado por aí. Fala pra mim o que é que eu vou fazer sem ela. Morro por ela e sei que não vou resistir. Eu sou agora o grão de areia no oceano, sou um cigano longe da mulher amada. E ver sem ela eu também estou perdido. Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada. Eu quase morro quando ela me dá um beijo. O meu desejo parece não ter mais fim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. Eu sou agora o grão de areia no oceano. Eu sou um cigano longe da mulher amada. E ver sem ela eu também estou perdido. Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada. Eu quase morro quando ela me dá um beijo. O meu desejo parece não ter mais fim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. A casa noturna se mantém a noite, em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Oêmios bebendo, cantando e dançando, ao som da orquestra. Um som estridente, que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas, durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nesta noite, resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Se na verdade, não adiantou nada, ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu, abandonar o papel de esposa. Para viver entre as mariposas, que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua. A mais nova dama do som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas, durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nesta noite, resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Se na verdade, não adiantou nada, ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu, abandonar o papel de esposa. Para viver entre as mariposas, que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua. A mais nova dama do som de cristal. Garçom, toque a toalha desta mesa. Foi nela que enxuguei o meu pranto. Não me pergunte o motivo da tristeza. Nem a razão que nesta noite eu choro tanto. Você que é confidente dos boêmios, talvez venha estranhar minha frieza. Hoje eu só quero conversar comigo mesmo, e na bebida afogar minha tristeza. Garçom, eu sei que é feio o homem chorar, e se eu dormir sobre a mesa me perdoa. Se eu te contar a minha história vai ter pena, tenho mil motivos, eu choro, não é à toa. Garçom, eu sei que é feio o homem chorar, e se eu dormir sobre a mesa me perdoa. Se eu te contar a minha história vai ter pena, tenho mil motivos, eu choro, não é à toa. Garçom, toque a toalha desta mesa. Não me pergunte o motivo da tristeza, nem a razão que nesta noite eu choro tanto. Você que é confidente dos boêmios, talvez venha estranhar minha frieza. Garçom, eu sei que é feio o homem chorar, e se eu dormir sobre a mesa me perdoa. Garçom, eu sei que é feio o homem chorar, e se eu dormir sobre a mesa me perdoa. Se eu te contar a minha história vai ter pena, tenho mil motivos, eu choro, não é à toa. E aí, tá afim daquela diversão? Com a família e os amigos? Venha para o Metropolitano Snook Bar, agora em um novo e amplo espaço para melhor atender. Dispomos de espaço kids, e os mais saborosos lanches e porções. Além daquele chope, ou a cerveja mais gelada da cidade. Metropolitano Snook Bar, aqui sua diversão é mais que garantida. Rua Xavier da Silva, dezenove sete zero, no centro. A Fantástica Casa de Doces. Aqui você encontra uma ampla variedade em doces, balas, chocolates e chocolates em barra. Temos também artigos para festas, embalagens para panificação, confeitaria, restaurantes e sorveteria. A Fantástica Casa de Doces, sempre procurando deixar sua vida mais doce. Rua Padre Chagas, 3260, no centro. Marci Modas e Eloir Calçados. Aqui você vai encontrar tudo o que precisar, em roupas e calçados, tanto adulto como infantil. As melhores marcas e os melhores preços. Aceitamos cartões e fazemos entrega com uma pequena taxinha. Então não perca tempo, corre para Marci Modas e Eloir Calçados. Agora juntas, para melhor atender. Avenida Manuel Ribas, 3969, com Radinho, próximo ao Trevo do Cavalo. Mecânica Oliveira e Zanin. Serviço de motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Uma equipe especializada e atendimento especial. Mecânica Oliveira e Zanin. É garantia de qualidade, com preço justo. Rua João Geliski, 1249, no Conradinho. WhatsApp, 988425317. Pózions Artesanato. A loja mais completa em artigos para artesanato. Aqui você vai encontrar muitas opções de materiais para fazer o seu artesanato. Tecidos e feltros, barbantes, lãs, tintas e auxiliares, caixas em MDF cru e branco, gesso cru e muito mais. Ficamos localizados na Rua Saldanha Marinho, 246, Centro. Pózions Artesanato. Paixão por artesanato. Mototec. Peças e serviços. Há mais de 11 anos, sendo referência em manutenção, revisão geral, injeção eletrônica, troca de óleo, pintura e uma completa loja de peças e acessórios. Tudo isso com a maior comodidade e a credibilidade que você conhece. Mototec. Peças e serviços. Agora, em novo endereço. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 602. No bom sucesso. Restaurante Canjão. Venha saborear nossas delícias. De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Trabalhamos com Marmitex. Restaurante Canjão. Qualidade com ótimo atendimento é aqui. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. A JA, feirão de pedra e areia, dispõe de um amplo estoque de areia, pedra, pote pedra e pedrisco. Tudo isso com a entrega mais rápida e o melhor preço da região. JA, feirão de pedra e areia. Avenida Cascavel, esquina com a rua São Paulo, bairro dos estados. A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha Diesel Leve, vans e picapes. Toda a linha Flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox. Santo Antônio e mais, preparação em veículos turbo. Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Olha aí pra você que tem sua van, vai pegar estrada, precisa fazer uma revisão rapidamente. Então não esqueça de passar na mecânica São Cristóvão, mecânica de van e autopeças do meu grande amigo Valdir. Vale a pena conferir. Então tá aí, estamos de volta com o programa Encontro Sertanejo. E nós vamos mandando um abraço aí, né? Tô mandando os abraços aí. Pessoal aí do Guará, também do Rio das Pé. Ó, do Guará, pra quem quer a minha produção, esqueci aqui. Ao Salvador, né? Lá do assentamento, né? Isso mesmo, né? Assentamento Europa, isso mesmo. Um abraço ao Salvador e toda a família aí, tá certo? Um abraço ao meu grande amigo Robertinho, lá em Maringá e toda a família, que acompanha a nossa programação. Também, como é que é aqui? Campina do Simão, um abraço para o Zico e toda a família, é isso mesmo, produção, tá certo? Também no Turvo, quem acompanha também o seu Júlio Lisboa no Turvo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e pela grande companhia, tá certo? Também o Gilmar Moreira, da FM do Turvo aí. Um grande abraço, bom trabalho aí da Rádio FM do Turvo aí, tá certo? Também quero mandar um forte abraço a todos os caminhoneiros, a todos os taxistas, os guardiões, os mecânicos. Desejamos aí um bom domingo e um bom descanso, enfim, a todos os trabalhadores, tá certo? Vamos fazer o seguinte, produção, vamos para a música. Aqui é pouco papo e bastante música, tá certo? Vamos trazer aí Silva Neto e Matarazzo e daí? Daqui um pouquinho tem mais. Essa vida, meu bem, não é vida. Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Agora é com vocês Eu vejo a luz que em seu lado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre e abre com o incêndio Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijos Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Sinto um desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece Obrigado! A ponte rodou e eu preciso atravessar A ponte rodou e eu preciso atravessar Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Choveu a noite inteirinha Deu um enchente em São José Hoje eu perco a cabeça se não vir aquela mulher Agora chegou a hora de meter pinga no peito Vou meter a cara na água Atravessar de qualquer jeito A ponte rodou e eu preciso atravessar A ponte rodou e eu preciso atravessar Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Já faz mais de quinze dias Já faz mais de quinze dias eu estou na solidão Se eu não ver quem eu amo eu fico louco de paixão A saudade é demais eu já não aguento não Vou meter a cara na água e atravessar o ribeirão A ponte rodou e eu preciso atravessar A ponte rodou e eu preciso atravessar Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Quem tem amor tem saudade Tem ciúme tem paixão Um homem apaixonado Bebe, chora e tem razão Agora já resolvi e tomei a decisão Vou rasgar a água no meio de atravessar o ribeirão A ponte rodou e eu preciso atravessar A ponte rodou e eu preciso atravessar Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Quero ver o meu amor que mora do lado de lá Multimotos, peças e serviços Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua motocicleta Um amplo estoque de peças e acessórios Grandes variedades em capacetes Oficina completa com uma equipe especializada Dispomos de leva e traz Multimotos, sua moto merece o melhor Avenida Sebastião de Cabargo Ribas 287 Próximo ao Detran WhatsApp e telefone é o 3124 0581 A AVS Veículos vem atuando há mais de 10 anos no mercado automotivo Oferecendo as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos E agora com uma super promoção Comprando seu veículo na AVS Você ganha imediatamente transferência Mais tanque cheio Ou se preferir, mil reais no Pix A AVS Veículos Procedência e garantia Duas lojas para melhor atender Avenida Prefeito Moaciro Júlio Silvestre 1318 Batel E Sebastião de Cabargo Ribas 335, bom sucesso A uma quadra do Detran RM Motores e retífica A solução dos problemas de seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comerail Eletroeletrônico E serviços geral em motores de caminhões, tratores e colheitadeiras Assistência no campo Com profissionais capacitados e treinados em fábrica BR 277, quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629-5298 Pressoto Indústria metal-mecânica é referência nos serviços de corte a laser Dobras, soldas e muito mais Atendemos produtores rurais e empresas de variados segmentos No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com cada necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços Pressoto Rua Timbiras 776-Vila Carli Andrade Auto Center Referência nos serviços de suspensão Freios, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, scanner E uma completa oficina mecânica com profissionais treinados e qualificados Para melhor lhe atender cliente amigo Andrade Auto Center Seu veículo nas mãos de quem entende Rua Benjamin Constante 1753 No centro Baterias Líder Uma empresa que vem há mais de 35 anos te ajudando a rodar com tranquilidade Aqui você encontra as melhores marcas e todos os modelos de baterias E mais Alternadores Motores de partida Lâmpadas automotivas Troca de óleo E serviços de alta elétrica Baterias Líder Tradição, qualidade e tecnologia Avenida Nereu Ramos 2005 No bom sucesso A Schultz Uniformes Escolares e Profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Schultz fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Oficina de Radiadores ao seu Onde você encontra Todos os tipos de radiadores e condensadores de linha leve Eletroventiladores e defletores novos e recondicionados E mais Serviço de limpeza Solda Adaptação Reforma E recuperação de radiadores Troca de caixinha E conserto em geral Radiadores ao seu Fica na rua Princesa Leopoldina Número 20 Morro Alto Venha conhecer Atenção para você que tem seu carro importado nacional Precisou de escapamento? É com a Grisalto Uma equipe treinada e especializada Com os melhores preços E o melhor atendimento da nossa cidade Lembrando que a Grisalto Escapamento Não cobra a mão de obra Grisalto Escapamento Então estamos de volta com o programa Encontro Sertanejo De todos os domingos Desse horário das 12h até as 13h15 Nós estamos aqui no Parque do Lago Um dos pontos turísticos aqui de Guarapuava Muito desejados pelos turistas E nós estamos transmitindo o programa daqui hoje Queremos mandar um abraço para o Neuto Apolinário Na Santa Cruz Para quem não sabe lá Para quem não sabe lá É Celaria e Sapataria do Neuto Um abraço Neuto Toda a família E também a todos os seus clientes e amigos E funcionários Tá certo Neuto Um grande abraço Também meu grande amigo Jorge Oscar Da Rádio Difusora FM Um grande abraço Quero mandar um forte abraço também Para meu grande amigo da Difusora também Meu grande amigo Celso Pinheiro Tá certo Celso Pinheiro Um grande abraço aí Também da 92 Um abraço lá para o Isaías Roberto Um grande abraço Isaías Roberto Da 92 FM Também da Rádio Massa Não podemos esquecer De jeito nenhum Um abraço lá para o O René Oliveira Tá certo René Oliveira Também seu pai O senhor Ademir Tá certo René Grande abraço E bom trabalho aí na Massa FM Mandamos também para o pessoal de São Paulo O pessoal aí de Sorocaba E também Ouro Preto É Ouro Preto Tá aqui Ouro Preto Estado de São Paulo Grande abraço Obrigado pelo carinho na audiência Também no Mato Grosso Mandamos um grande abraço Para o pessoal e da cidade Sorriso No Mato Grosso Um grande abraço Também Campina Grande Andem Curitiba Um grande abraço E obrigado pelo carinho da audiência Vamos fazer o seguinte produção Vamos para a música né Essa música eu quero mandar para o Meu grande amigo Aqui do Batel Meu grande amigo Viu o Soguarda Também o seu Anísio E também o seu João Itararé E o Piquet Tá certo? Vamos para a música Divino e Donizete Chegando aí Depois Lorena e Rafaela Aí eu vou para o intervalo comercial E na sequência tem muito mais No chão que eu pisei Você já pisou O ar que eu respirei Você respirou D'água que eu bebi E você já bebeu Do pão que eu comi E você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre Não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você Todo mal que pude Ainda sou homem Que você ama Quem tá feliz é o primo Vem apaixonado, meu irmão O pranto que eu chorei Você já chorou O frio que eu passei Você já passou No quarto que eu dormi Você já dormi A fome que eu senti Você já senti Amor, meu velho amor Amor que sofre Não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde E acabei com sua saúde Fiz pra você Todo mal que pude Ainda sou homem Que você ama E acabei com sua saúde E acabei com sua saúde E acabei com sua saúde Chuva na serra como cortinas caindo Ao véu do céu vestindo o chão de rara beleza Chão que parece uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde no altar da natureza A enxurrada correndo pelos caminhos A orquestra de passarinhos festejam essa união Chuva na serra e o beijo do sol poente Faz despertar a semente e dorme dentro do chão Chuva na serra, linda noiva do sertão Caso com o sol pra nascer dessa união Os campos verdes e os botões dos roseirais Milhões de flores branqueando os cafezais Chuva na serra, despencando o cedo espaço Estende seus longos braços pra cumprimentar a terra Na grande festa que a paisagem verdejante Oferece a visitante a risonha primavera Até parece um lençol na cordilheira Da mensagem alviçareira Que Deus enviou sorrindo Depois da chuva Canta alegre o acalmã Na certeza que amanhã O sertão será mais lindo Amor Se tu soubesse Se tu soubesse quanta falta que você faz aqui Me abraçaria forte e não me deixaria partir Como dói a solidão Dia e noite esperando você O meu coração Se entrega sem querer saber quanto custa essa paixão Dias e noites Dias e noites Sofro Dias e noites Choro Dias e noites Sim, sua falta te chamo, te quero Mas você não vem Dias e noites Sem teu carinho, sem teu amor Durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo Acorda, amor Dias e noites Amor Amor Se tu soubesse quanta falta que você faz aqui Me abraçaria forte e não me deixaria partir Como dói a solidão Como dói a solidão Dia e noite esperando você O meu coração Se entrega sem querer saber quanto custa essa paixão Dias e noites Dias e noites Sofro Dias e noites Choro Dias e noites Sinto a falta Te chamo, te quero Mas você não vem Dias e noites Sem teu carinho, sem teu amor Durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo Acorda, amor Dias e noites Doites Amor Amor Comercial Oeste, sua concessionária Volkswagen em Guarapuava e região Trazendo os veículos mais seguros do mercado com as melhores condições Há mais de 63 anos Contamos também com a linha de seminovos Com a mesma qualidade e procedência que você merece Comercial Oeste, a garantia de um ótimo negócio Rua Azevedo, Portugal, 777, Centro Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido Lavagem convencional e a seco Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva E muito mais Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro Bem-vindos a Murazo, sua parceira confiável em embalagens e limpeza Oferecemos uma ampla variedade de produtos essenciais Do atacado ao varejo Embalagens para todas as necessidades, seguras e práticas Limpeza eficiente e higienização completa com nossa linha de produtos Visite-nos hoje mesmo e descubra a qualidade que nos torna referência Mais que produtos, Murazo é solução em embalagens e limpeza para o seu negócio Compre bem, materiais para construção Tudo para sua obra, do básico ao acabamento Aqui você vai encontrar sempre produtos da mais alta qualidade Com os melhores preços da região Pagamento facilitado e um atendimento mais que especial Compre bem, materiais para construção Avenida Antônio Losso, 972, com Radinho Visão MEC, mecânica industrial Referência nos serviços de montagem, fabricação e instalação de estruturas e soldas em geral Atendemos toda a região e de mais localidades E dispomos de uma equipe altamente qualificada na área de manutenção Visão MEC, comprometimento, dedicação e seriedade Rua Medeiros de Albuquerque 504, São Cristóvão Mecânica Zanona, há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip, especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo, estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 1636 No bom sucesso Telefone 36240987 Mecânica Zanona, Chip Performance A Ictus, produtos para a saúde Oferece o que é de melhor em produtos médicos Hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais E mais, um amplo estoque de meias de compressão Visite nosso site ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita Rua Getúlio Vargas 1951, no centro Ictus, o importante é se importar com a vida Vitória Autopeças e Mecânica Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas Ou recondicionadas Tudo isso com garantia e procedência E mais, serviço de mecânica Como motor, câmbio, freios, suspensão E muito mais Contamos com guincho 24 horas Vitória Autopeças e Mecânica Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15 Então tá, estamos de volta no programa E nós vamos mandando a próxima música lá pro Caio É, AVS Veículo, né? São nossos patrocinadores E um grande amigo da gente aí, o Caio, né? E eu estive lá e receberam lá Aquela atenção toda, né? Tá bom, Caio? Muito obrigado Pela hospitalidade E também o Adão A todos vocês Enfim, aqui na nossa programação Só vem coisas boas, né? Grandes empresas Que vêm na programação da TV Aralcária Para nós é um orgulho muito grande Pela confiança de cada um de vocês A todos os nossos patrocinadores Tá certo? Mandamos um grande abraço Para o pessoal aí do Bom Sucesso Um grande abraço para o seu antenor E toda a família Quero mandar um grande abraço também Para o pessoal das terceira idade E da primavera E também do CTG Fogo de Chão Um grande abraço Vamos fazer o seguinte Vamos pra música? Vai para todos os caminhoneiros E também para todos os taxistas E também para as empregadas domésticas Vamos lá? Maurício e Mauri com duas músicas Já, já retornarei Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo Te caça à procura Até quando tento Fazer outro amor A tua sombra de noite Me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me ama Mentindo pra mim Disfarçando essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Vamos juntos Vai! Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Com vocês Nossos irmãos Chitãozinho E Chororão Chegulais Cowboys forever No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração E pedi Pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Olha o nosso amor Valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava sim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Pra ser sempre O seu homem Seu desejo Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava sim Preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Olha lá Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Só você Vai Vai Quero ouvir Vai Vai só Quero ouvir Vai Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Eu amo Música Fem Música 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 E aí, tá afim daquela diversão com a família e os amigos? Venha para o Metropolitano Snook Bar! Agora em um novo e amplo espaço para melhor atender. Dispomos de espaço kids e os mais saborosos lanches e porções. Além daquele chope ou a cerveja mais gelada da cidade. Metropolitano Snook Bar, aqui sua diversão é mais que garantida. Rua Xavier da Silva, dezenove sete zero, no centro. A Fantástica Casa de Doces. Aqui você encontra uma ampla variedade em doces, balas, chocolates e chocolates em barra. Temos também artigos para festas, embalagens para panificação, confeitaria, restaurantes e sorveteria. A Fantástica Casa de Doces, sempre procurando deixar sua vida mais doce. Rua Padre Chagas, trinta e dois meia zero, no centro. Marci Modas e Eloir Calçados. Aqui você vai encontrar tudo o que precisar, em roupas e calçados, tanto adulto como infantil. As melhores marcas e os melhores preços. Aceitamos cartões e fazemos entrega com uma pequena taxinha. Então não perca tempo, corre para Marci Modas e Eloir Calçados. Agora juntas, para melhor atender. Avenida Manuel Ribas, 3969, com Radinho, próximo ao Trevo do Cavalo. Mecânica Oliveira e Zanin. Serviço de motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Uma equipe especializada e atendimento especial. Mecânica Oliveira e Zanin. É garantia de qualidade, com preço justo. Rua João Gelinski, 1249, no Conradinho. WhatsApp, 988425317. Pózions Artesanato. A loja mais completa em artigos para artesanato. Aqui você vai encontrar muitas opções de materiais para fazer o seu artesanato. Tecidos e feltros, barbantes, lãs, tintas e auxiliares. Caixas em MDF cru e branco, gesso cru e muito mais. Ficamos localizados na Rua Saldanha Marinho, 246, Centro. Pózions Artesanato. Paixão por artesanato. Mototec. Peças e serviços. Há mais de 11 anos, sendo referência em manutenção, revisão geral, injeção eletrônica, troca de óleo, pintura e uma completa loja de peças e acessórios. Tudo isso com a maior comodidade e a credibilidade que você conhece. Mototec. Peças e serviços. Agora, em novo endereço. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 602. No bom sucesso! Restaurante Canjão. Venha saborear nossas delícias. De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Trabalhamos com Marmitex. Restaurante Canjão. Qualidade, com ótimo atendimento, é aqui. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. A JA, feirão de pedra e areia, dispõe de um amplo estoque de areia, pedra, pote pedra e pedrisco. Tudo isso com a entrega mais rápida e o melhor preço da região. JA, feirão de pedra e areia. Avenida Cascavel, esquina com a rua São Paulo, bairro dos estados. A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha Diesel Leve, vans e picapes. Toda a linha Flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox. Santo Antônio e mais, preparação em veículos turbo. Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Então, estamos de volta com o programa e não posso esquecer de mandar um grande abraço para o seu Pedro, lá perto de Santa Maria do Oeste, Chapéu do Sol, isso mesmo, né? E lá em Santa Maria do Oeste, o prefeito Oscar também mandou aquele abraço, viu? Ó, prefeito, vai preparando a costela, viu? Para nós, loguinho, loguinho, a produção da TV Araucária está chegando por aí para nós transmitir a nossa programação de Santa Maria do Oeste. Vai se preparando aí, prefeito, tá certo? Vou te falar uma coisa, o Miguelzinho e o Paulo, nós gostamos muito de costela, viu, prefeito? Então, vai caprichando aí, tá certo? Loguinho, loguinho, nós entramos em contato aí para nós transmitir a programação diretamente aí de Santa Maria do Oeste. Tá certo, prefeito? Um grande abraço. Vamos mandando um forte abraço para o pessoal aí de Joinville. Alô, Joinville, Santa Catarina. Também Barra Velha. Alô, seu Hamilton Caminhoneiro. Também quero mandar um abraço para o pessoal do Pinhão, não posso esquecer. Outro Hamilton também, né, produção? Outro Hamilton também e toda a família aí do Pinhão, no Paraná. Também o pessoal aí de Castro, bem próximo a Ponta Grossa, também um grande abraço. O pessoal de Ortigueira, um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. São tantas e tantas mensagens que chegam para nós, às vezes eu acabo esquecendo. Eu vou lembrando, cada programa eu vou lembrando as mensagens que chegam para mim e a gente vai, na maneira do possível, vamos falando aí. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, produção. Vamos para a música, né? Tá com fome, Paulo? O Neném está preparando lá, diz que é feiro para o seu, Paulo. Diz que vai estar gamando e fazer feijoada. Agora é um carreteiro que está fazendo para você lá. Mas convidar o Miguelzinho na cordeona, mas nem tchum. Tá bom, Neném? Tá bom, tá bom. Vamos para a música. Vamos trazer aí o Matão e Matias, depois Tone de Paulo e Marconde. Intervalo comercial. Já, já retornaremos. Ao entrar em meu quarto em silêncio O cenário me lembra você Uma lágrima molha meu rosto Um soluço me sai sem querer Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor Vivo implorando pra que você volte Você volte, amor Para que eu volte a sorrir Vem, amor Vem, vê se volta, amor Vem, vê se volta, amor Vem, vê se volta, amor Não vou cansar de gritar Pra que volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor E vem, vê se volta, amor Vem, vê se volta, amor Para que eu volte a sorrir Vem, vê se volta, amor Não vou cansar de gritar Vá que volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha A vizinha é muito boa, tem um grande coração Colocou sua garagem à minha disposição Não tenho coco na feira e nem tenho carretinha Vou usando só um lado da garagem da vizinha Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha Eu tô sendo criticado pelo estado do cusquinha Tão dizendo que ele feia a garagem da vizinha Mas eu já tenho meus planos pra comprar o carro que quero Com sorte, sessenta meses vou andar de carro zero Ei vizinha, ei vizinha Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha Às vezes eu chego tarde Fico com vergonha dela Estaciono meu cusquinha Perto da sua janela Ela vem ao meu encontro Enfrentando frio e vento Fala bem no meu ouvido Põe o cusquinha pra dentro Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha Ei vizinha, ei vizinha Eu peço a garagem pra guardar o meu cusquinha Impresso a garagem pra guardar o meu cusquinha Impresso a garagem pra guardar o meu cusquinha Impresso a garagem pra guardar o meu cusquinha Não adianta a casa bonita Toda encordinada e cheia de móveis Se não existir a felicidade Fator principal que a todos comode Carro na garagem também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coroado de muito carinho E o calor humano da mulher amada Não adianta ter um belo jardim Formado de flores com muito perfume Se não ter em casa a mulher que ama Pra brigar com a gente pra fazer ciúme Dinheiro no banco também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coroado de muito carinho E o calor humano da mulher amada Não adianta ter um belo jardim Formado de flores com muito perfume Se não ter em casa a mulher que ama Pra brigar com a gente pra fazer ciúme Dinheiro no banco também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coroado de muito carinho E o calor humano da mulher amada E o calor humano da mulher amada Multimotos, peças e serviços Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua motocicleta Um amplo estoque de peças e acessórios Grandes variedades em capacetes Oficina completa com uma equipe especializada Dispomos de leva e traz Multimotos, sua moto merece o melhor Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 287 Próximo ao Detran WhatsApp e telefone é o 364-0581 A AVS Veículos vem atuando há mais de 10 anos No mercado automotivo Oferecendo as melhores opções em compra, venda Ou troca de veículos seminovos E agora com uma super promoção Comprando seu veículo na AVS Você ganha imediatamente transferência Mais tanque cheio Ou se preferir, mil reais no Pix AVS Veículos Procedência e garantia Duas lojas para melhor atender Avenida Prefeito Moaciro Júlio Silvestre, 1318, Batel E Sebastião de Camargo Ribas, 335 Bom sucesso A uma quatra do Detran RM Motores e retífica A solução dos problemas de seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comerail Eletroeletrônico E serviços geral em motores de caminhões Tratores e colheitadeiras Assistência no campo Com profissionais capacitados E treinados em fábrica BR-277 Quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629 529-5298 Presoto Presoto Indústria metal mecânica É referência nos serviços de corte a laser Dobras Soldas E muito mais Atendemos produtores rurais E empresas de variados segmentos No desenvolvimento De soluções personalizadas De acordo com cada necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça Toda a nossa linha de produtos e serviços Presoto Rua Timbiras 776 Vila Carli Andrade Auto Center Referência nos serviços de suspensão Freios Alinhamento Balanceamento Troca de óleo Scanner E uma completa oficina mecânica Com profissionais treinados E qualificados Para melhor lhe atender cliente amigo Andrade Auto Center Seu veículo Nas mãos de quem entende Rua Benjamim Constante 1753 No centro Baterias Líder Uma empresa que vem há mais de 35 anos Te ajudando a rodar com tranquilidade Aqui você encontra as melhores marcas E todos os modelos de baterias E mais Alternadores Motores de partida Lâmpadas automotivas Troca de óleo E serviços de autoelétrica Baterias Líder Tradição Qualidade E tecnologia Avenida Nereu Ramos 2005 No bom sucesso A Schultz Uniformes escolares E profissionais Fornece o que há de melhor Em uniformes personalizados Seja para seu comércio Corporação Ou indústria São diversos itens A sua escolha Jaquetas Camisas Polos Macacão Moletons Camisetas E muito mais Seu uniforme perfeito Está aqui Fortalecendo sempre a imagem E a confiabilidade Da sua empresa Solicite um orçamento Ou venha fazer uma visita A Schultz Fica na rua Cônigo Braga Número 844 No centro Oficina de radiadores Ao seu Onde você encontra Todos os tipos de radiadores E condensadores De linha leve Eletroventiladores E defletores novos E recondicionados E mais Serviço de limpeza Solda Adaptação Reforma E recuperação De radiadores Troca de caixinha E conserto em geral Radiadores ao seu Fica na rua Princesa Leopoldina Número 20 Morro Alto Venha conhecer Então está aí Estamos de volta No programa Só me resta Agradecer a todos Pelo carinho Da audiência A todos Número 20 Paraná Número 20 Também Você De Guarapuava E de toda a nossa região De todo o Brasil Que acompanha A nossa programação Só me resta Agradecer a todos Pelo carinho Da audiência Mas a certeza É que domingo que vem Se Deus me permitir Estarei de volta Apresentando O programa Encontro Sertanejo No final do programa Aí mandamos lá Para o nosso companheiro De trabalho O Maurício E também o Boris É isso mesmo E toda a produção Para encerrar o programa De hoje Com chave de ouro Enzo E Júlio Isso mesmo E eu retorno No próximo domingo Bom início de semana Bom final de domingo E até Por lá Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Feche a porta Vai embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você Vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu assim mesmo E o meu coração Dói demais Dói demais Deixar viver você Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me torture mais Melhor ficar sozinho Melhor ficar sozinho Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi todo engano E foi todo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando Seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Meu amor Me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o pio no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor no cabelo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti